Música Leitura bíblica do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 Senhor Jesus, você nos prometeu, receberão o poder do Espírito Santo, que nascerá sobre vocês, e serão as testemunhas em Jerusalém. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como o de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém, judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, Acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da Província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas à Sirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, O que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam, Eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, Derramarei o meu Espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês. Por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmo sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte. Porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, Davi disse, Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os teus caminhos de vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo, de cerca de três mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava, diariamente, os que iam sendo salvos. Amém. Amém.